Boa noite. Está muito fraco, hein? Boa noite. Olha, nós temos hoje aqui algo muito especial para vocês. Eu não estou vendo a Márcia. A Márcia ontem dizia que todo dia aprendia um pouco. Ela ainda chegou ainda. Mas a ideia é que hoje ela vai aprender muito. Eugênio Bussi é algo realmente extraordinário, porque o Ortega e Gasset diziam que a notícia é o contrário da filosofia. E o Eugênio não só é um jornalista, mas é um pensador. Ele pensa a sua área com um pensamento, com um equipamento acadêmico sofisticado. Ele pensa essa área. E é uma área realmente formadora da realidade de hoje. Ele ingressa sem nostalgia num campo novo. Ele vai hoje abrir conceitos, horizontes aqui, muito interessantes para todos nós. A ideia, justamente, era fazer do Senado um núcleo de reflexão. E hoje nós temos um protagonista da política brasileira. Ele foi diretor da Rádio Brás. Ele foi um líder, um formador de opinião importantíssimo na política brasileira. e um homem equipado com todos os instrumentos acadêmicos. Ele é um pensador. Então, ele é um protagonista e, ao mesmo tempo, um pensador. E eu pediria ao professor... E eu queria também agradecer essas reuniões que estão ocorrendo graças ao apoio de universidades particulares. E um dos que mais lutaram para que essa reunião ocorresse é o professor José Ronaldo Montalvão, diretor da USP, de pós-graduação da USP. E que eu pedi que ele fizesse a apresentação do Eugênio. Por favor, Paulo. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao embaixador Jerônimo Moscardo, ao ministro Matias, por esses dois convites que muito me honraram. O convite para apresentar ao professor Eugênio Butch, palestrante de hoje. E o convite para participar deste Fórum Senado Brasil 2012, com este tema tão enriquecedor, democracia em tempos de mutações. Realmente, para mim, está sendo uma experiência muito rica. Porque a cada dia, como a Márcia falou, a gente sai daqui com novos pensamentos. E eu gostaria também de aproveitar para parabenizar aos idealizadores, a Douto Novaes, a todos os organizadores, que pensaram em tudo e não deixaram nada de fora. Tanto é assim que basta observarmos a sequência das palestras. Essas palestras vieram num contínuo apresentando todos os temas atuais que configuram a democracia do momento. O desafio, suas limitações, todos os diagnósticos que foram feitos até agora. E foram muito felizes quando lembraram que, com a configuração do mundo atual, com o papel da mídia, não podia ficar de fora um tema como este, que será apresentado aqui hoje sobre a imagem política, sobre o espetáculo da democracia. E, para apresentar este tema tão em evidência, o palestrante de hoje é o professor Eugênio Butch, jornalista, é professor, doutor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, é também professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, escreve quinzenalmente no Estado de São Paulo, também para a revista Época, e é colaborador do site Observatório da Imprensa. É autor de várias obras sobre ética e imprensa, videologias, em parceria com Maria Rita Kell, e autor também de Em Brasília, 19 Horas. E a Imprensa e o Dever da Liberdade, também. Foi editor de revistas, secretário editorial da Editora Abril, presidente da Rádio Braz, integrou o conselho curador da Fundação Padre Anchieta, participou como ensaísta do livro A Condição Humana. Bem, acredito que, igual a mim, todos vocês estão ansiosos para ouvir o professor Eugênio Butch, a quem eu passo a palavra. Agora sim. Então, boa noite a todos. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer as palavras do embaixador Moscardo, de grande gentileza e generosidade. eu queria cumprimentá-lo e aos colaboradores que o ajudam por essa iniciativa, cumprimentar o Senado Federal. Eu dizia que, tirando a minha palestra, isso aqui é muito bom. Mas, de fato, é um acontecimento que marca, porque o pensamento crítico, exatamente esse pensamento, que tem na primeira superfície um aspecto de perda de tempo, faz muita falta para uma casa legislativa, como é o caso do Senado e também, por extensão, do Congresso Nacional, em que os valores da democracia e os fundamentos da nação brasileira estão sob permanente exame. É interessante que, nessa casa, o tempo da feitura das leis e do exame do poder conviva com o tempo da reflexão, que, como a poesia, não tem a obrigação de ser útil num primeiro momento. Então, é com imensa honra que eu aceito fazer parte de uma atividade que, eu sei bem, aos olhos de alguns, é uma perda de tempo. E perda de tempo melhor do que essa dificilmente existirá. Além disso, eu queria agradecer também ao professor José Ronaldo pela apresentação que ele fez. Isso aumenta muito a minha responsabilidade. E eu vou, dando início ao que me traz aqui hoje, começar a falar sobre essa história da imagem. É bastante difícil entrar nesse assunto sem que a gente mesmo se renda ao Império da Imagem. Então, eu vou mostrar, pelo menos nesse início, algumas coisas. Que eu preparei, uma cena de um filme, algumas fotografias, que vão nos ajudar a ter um pouco mais da dimensão do tempo em que tentamos compreender esses discursos visuais. Para isso, eu organizei a minha fala em sete postulados. O título é esse, A Democracia, Espetáculo e a Imagem da Política. Poderíamos dizer, e a imagem na política. Poderíamos dizer, a política como imagem. Mas, assim está bom. E aí, vem em seguida, sete postulados e uma conclusão. Esses sete postulados, eu vou ler, mas eles estão contidos no sumário da minha apresentação, que talvez tenha circulado. E eu vou procurar não ler mais nada além disso. Para imprimir, talvez um trecho de uma coisa ou outra, mas para imprimir a minha comunicação uma ambiência um pouco mais coloquial e um pouco menos insuportável. Um pouco mais palatável, por assim dizer. Então, eu entro no primeiro postulado. A palavra imagem cobre um vasto oceano de sentidos. Do ponto de vista da prática política, um desses sentidos bem intrigante é aquele que substitui a palavra conceito. Do governante, que é bem avaliado nas pesquisas de opinião, disse que tem uma boa imagem em lugar de um bom conceito. A acepção do termo não é nova, por certo. Mas agora, em nossa época, ela acentua ainda mais a prevalência do visível sobre o imaterial, da forma externa sobre o suposto conteúdo, do fenótipo sobre a ideia, da representação sobre o pensamento. Para o político, a boa imagem não é apenas desejável. ela parece ser tudo, tudo o que importa. Isso, se nós pararmos um pouco, pode parecer um tanto desconcertante e uma espécie de anticlímax do processo democrático. Então, chegamos nisso, na política como a arte das aparências. vocês todos já ouviram aquela antiga frase, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. E nós, talvez, pudéssemos dizer, a mulher de César basta apenas parecer honesta. Parece que houve, então, um esvaziamento moral. E muita gente diz isso. Estamos numa época de desmoronamento ético. mas vocês vão ver que eu não entendo as coisas exatamente assim, embora eu não exclua de todo esse efeito que a imagem nos trouxe. Indo um pouco mais adiante, é mesmo inevitável a lembrança do mito da caverna, que está no livro VII da República do Platão, em que, vocês lembram bem, é retratada a situação das pessoas que acreditavam ser a realidade e o que viam projetado pelas sombras na parede da caverna. E alguém teria que alertá-las para que elas olhassem para fora, que lá estava o mundo, não naquelas projeções do mundo. E Platão, aliás, ensina que a gente só chega à verdade pelo pensamento. Ele subdivide o caminho do pensamento em doxa e episteme. uma primeira passagem à doxa que envolve o que chamaríamos de opinião com alguma perda de sentido, se faz pelas informações que nos vêm dos nossos sentidos ou de uma realidade sensível. A episteme começa quando verdadeiramente fechamos os olhos e começamos a pensar. Aí poderíamos tocar a essência das coisas ou, enfim, aquilo que de dentro projeta sua verdade para as manifestações do visível. Esse mesmo Platão talvez estivesse descrevendo no mito da caverna aquilo em que se tornou o nosso mundo hoje. A sensação é que hoje nós estamos todos dentro da caverna de Platão. Nós estamos todos acreditando nas imagens como se elas fossem o critério da verdade. Regi Debré, que andou aqui pela América do Sul, vocês sabem, conversando com Che Guevara em certos tempos idos, e que se tornou um pensador de boa influência na crítica da imagem, escreve um livro chamado Vida e Morte da Imagem, na qual ele afirma o seguinte, eu cito de cabeça, somos a primeira civilização que se tornou autorizada a acreditar em seus próprios olhos, visível, igual real, igual verdadeiro. nós achamos que a prova da verdade é aquilo que se faz visível contra Platão. O visível nos engana, o visível nos ilude, mas não importa muito. Essa ideia de que nós caímos na caverna de Platão, a humanidade inteira, ela é enunciada por José Saramago num filme que eu adoro, chamado Janela da Alma. e eu separei um trecho para a gente ver, porque eu não posso falar mal da imagem sem usar da imagem para tentar convencer vocês. Então, vamos lá. Se pudesse apagar um pouco as luzes, para... para... O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na caverra de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver de facto na caverra de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos, estamos no mundo a que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. Fora preciso passarem todos estes séculos para que a caverra de Platão aparecesse finalmente num momento da história da humanidade, que é hoje. E vai ser, e vai ser cada vez mais. E isso é mais ou menos na época em que ele estava trabalhando o ensaio sobre a cegueira. É esse o nome do livro dele, né? Ensaio sobre a cegueira. É interessante... Esse é o Wim Wenders falando, mas a gente pode, isso, desligar. E já já nós vamos para a projeção de slides. Quando a gente fala projeção de slides, a gente denuncia a idade. É que nem falar vitrola, creme rince. Creme rince, você lembra de creme rince? Eu peguei essas coisas. E hoje, evidentemente, eu não preciso mais de creme rince. Mas é linda essa passagem. Porque, veja só, as imagens com essa abundância podem ser uma forma de cegueira. E ele trabalhou isso muito bem no livro. Porque as imagens, como ele diz, obstruem a realidade. O que seria a realidade. Poderíamos discutir, e efetivamente eu discuto essa questão em outros lugares, em outros textos, se há algo além. Ou se existe algo de real, além daquilo que é passível de representação. O que é uma discussão que, em retrospectiva, nos levaria de volta a Platão, num viés crítico em relação a ele. Eu posso dizer que, além da linguagem, o que existe é o nada. Eu posso dizer, portanto, que essa ilusão de que haveria um mundo por trás das imagens que vemos, seria ela mesma uma forma ainda mais vã de idealismo. Isso, quando eu começo a pensar, me traga quase como um buraco negro. É difícil sair desse ponto. Porque, se as imagens são a representação, e o mundo só nos é dado a conhecer a partir da representação, na linguagem, o que haveria além delas? O problema, talvez, não seja a imagem obstruindo o nosso contato com o mundo, mas a imagem obstruindo o nosso contato com a palavra. Isso é mais perturbador. Porque, mesmo na episteme de Platão, eu dependo da linguagem para que ela articule aquilo que eu vou entender do mundo. Sem isso, eu não sou nada. Dizem alguns, quando falam o que não queriam, o seguinte, eu só estava pensando em voz alta. Mas deveríamos dizer, quando pensamos, eu só estava falando em voz baixa. Falar é pensar. E pensar é falar em voz baixa. Eu penso auxiliado pelos signos. Sem eles, eu não penso. A questão, então, não é bem que a imagem nos afasta do mundo, mas que a imagem nos afasta das palavras. Então, pelos processos de identificação, nós começamos a pensar coisas que antes nos eram acessíveis pela palavra. Em termos da teoria lacaniana, talvez pudéssemos dizer que o imaginário se sobrepõe ao simbólico, roubando-lhe funções. Nós somos, efetivamente, uma civilização que o simbólico recua diante da prepotência do imaginário. Então, isso talvez seja um problema quando pensamos sobre imagem. Porque as imagens, elas, efetivamente, andam paradigmaticamente, no eixo paradigmático, evoluindo como palavra, se transformando como palavra, ganhando sentidos novos, deixando para trás sentidos velhos, mas ainda assim, trazendo um pouco daquela herança e contaminando os novos sentidos com um pouco do que havia nos sentidos velhos. Por isso, eu vou fazer um outro recuo, eu vou fazer uma outra rendição e vou render homenagens à imagem para contar essa história de como a imagem evolui como signo por meio de imagens. Então, eu tenho algumas justaposições um pouco eisensteinianas, mas justaposições de imagens que eu gostaria de mostrar. E para vocês terem um pouco mais de noção do que que eu quero dizer quando eu digo que as imagens assaltam o campo da palavra e aí talvez esteja o problema e elas substituem a palavra e na política isso se tornou talvez irreversível. Não sabemos o que vem pela frente. Então, eu vou passar alguns slides, eu vejo daqui tem uma tela lá, eu estava aqui preocupado com virar a cabeça, mas eu posso ir vendo lá eu quero mostrar algumas imagens e vou comentando essas imagens, então eu vou te fazendo sinais. Essa é evidentemente a Hillary Clinton. Dá para apagar um pouquinho mais a luz? Essa é a Hillary Clinton durante a campanha em que ela disputou a indicação do Partido Democrata para concorrer à presidência da República e perdeu esse processo para o Obama. Vocês veem que ela está tentando sorrir nas fotos, são três fotos que eu vou mostrar, mas é indisfarçável o desespero que a ocupa. E essa imagem vai virar outras coisas. São fotos de cobertura de uma campanha. A imagem aqui está distorcida, mas nós temos plena convicção, eu e as pessoas que me ajudaram a fazer isso, de que vocês não vão notar que está distorcido. Mas, na verdade, a Hillary Clinton está meio alargada. E como estarão todas as imagens depois. Próxima imagem. Ela sorri, mas parece que ela está gritando num filme de horror. isso é maravilhoso no fotojornalismo. Próxima. Os olhos estão à beira do pranto. Vocês notam isso? Parece que vem um aguaceiro ali. Aí vem um pintor americano chamado George Kondo, que se aproveita de alguma forma desse paradoxo que a imagem no nosso tempo parece concentrar de um modo como as palavras não conseguem descrever. E esse Kondo, ele pinta quase que cartoon. Há vários pintores que trabalham um pouco assim. As telas dele não são ricas como as telas de um expressionista ou de um impressionista principalmente. Mas elas compõem cenas de forma um tanto apressada. Quer ver alguns exemplos? Pode passar. Os tipos são colagens de imagens. numa colagem um pouco pós-surrealista. Vocês sabem e eu vou mostrar uma tela bem caricatural em relação aos surrealistas. Deixa nessa aí. Vocês sabem que as imagens aí substituem palavras. Se a gente pudesse voltar, tem como voltar? são categorias que estão juntas. Elas não precisam ter uma simbiose vamos dizer assim sintagmática. Não precisa haver uma composição harmônica. Mas é importante que os seios estejam ali que a bunda esteja aqui para frente. Os sorrisos deles parecem sorriso mas ao mesmo tempo parece uma fera rosnando mostrando os dentes com vontade de agredir e é como palavras que essas coisas vão se colando. Vamos lá. Aqui é escancarado. Esse homem está ou esse monstro ou esse bicho ele está consumindo coisas numa situação que lembra o Geraldão do Glauco. Vocês lembram disso? Os cartunistas são os cartunistas são os grandes cronistas do nosso tempo. E é um pouco cartoon o que ele faz. Eu não quero me demorar aí. Vamos mais. Aqui uma paródia de surrealismo. Outra vez é uma colagem de um sorriso um olho outro olho compondo um semblante de mulher. Oco serve para nada. Oi. Ah não. Esse cara é o Spitzer. Eu esqueci o nome dele e não marquei aqui. Mas é um político do Partido Democrata. Era governador do Estado de Nova York e cai do alto do posto e do alto de um escândalo do partido do alto de um escândalo no Partido Democrata porque ele estava envolvido com uma rede de prostituição. É uma pessoa que fez uma carreira salvo engano no Ministério Público representava uma demanda moral da sociedade e é flagrado num escândalo desse tipo. Uma das prostitutas inclusive é brasileira. e quando ele dá essa entrevista essa é uma foto numa entrevista ele faz essa careta. Outra vez nós temos o olhar batendo contra ele como se fosse uma marreta. O queixo dele assume essa figura perturbadora e vejam o que o George Kondo faz em cima. Essa é a rainha da Inglaterra. Podemos passar um pouco mais isso é o Cão Andaluz de dos anos 20 1928 Salvador Dali e Luiz Buñuel Luiz Buñuel aí o olhar rasgando o olhar. Já ali essa posição dominante da figura do visível trocando de lugar com os signos linguísticos se fazia sentir. Eles antecipam isso de forma genial. Essa navalha na verdade é o olhar. Está vazando o olhar. podemos ir algumas coisas ainda divertidas mas o Michael Jackson é a incorporação da imagem sendo trabalhada como espetáculo no corpo de uma pessoa. Isso é um tema inesgotável para entendermos o que significa essa tirania da imagem. A tirania da imagem escraviza o corpo e a alma de cada um de nós. Nós somos capazes de tudo para ter um gozo diante do espelho. E isso é uma marca do nosso tempo. Isso não era exatamente assim antes. Nós somos uma civilização autorizada a crer em seus próprios olhos e nós somos uma civilização que crê poder ajustar o ser à forma que ele deve ter. vamos mais. Tem outro Michael Jackson aí também para divertir um pouco a audiência é uma concessão ao humorismo. Mas outra vez a evolução dele quem é que está trabalhando esse ícone Michael Jackson? Quem o está esculpindo? Quem o está colorindo ou descolorindo? Quem está ajustando? é o olhar social. Vamos lá. Lábios de Angelina Jolie que viram pode passar. Item de consumo. Lábios de Angelina Jolie pode se comprar no supermercado. Vamos lá. Lábios de Michael Jackson que viram Michael Jackson como chama esse? Mick Jagger. é quase um ato falho se não fosse proposital porque ambos seguram a mesma representação. Mas Mick Jagger lábios de Mick Jagger que viram pode passar uma logomarca quer ver? E essa logomarca adquire um sentido pode passar. E outro sentido lábios querem dizer coisas. O lábio é uma palavra. Quando beijamos o lábio se vocês pararem para investigar estamos beijando uma imagem mas estamos beijando mais do que isso uma palavra que foi obstruída pela imagem. Esses lábios querem nos dizer alguma coisa. Esses também e esses e esse quem nunca deixou ou quem nunca recebeu um bilhetinho desse tipo. Querendo dizer alguma coisa. Vamos lá. Vejam a dança da imagem. Isso é o escândalo Berlusconi na capa das revistas. Vamos lá. Outra vez o Berlusconi. Vamos lá. Isso é uma charge do Planty que todo dia aparece no Le Monde como aqui o Globo traz o Chico Caruso. Está certo? E a folha não traz o Angelina na capa mas talvez devesse. Só que esse volta no anterior eu peguei os dois pelo seguinte assim estava no jornal. Eu vi aquilo no jornal e falei mas meu Deus por que ele está de gravata verde e amarela? tem um erro de magenta na impressão do jornal. Falei não é possível e fui ao site do jornal e no site a cor está certa. Vocês vejam aqui entrou magenta então aquele amarelo com magenta dá esse vermelho bombeiro esse vermelho coca-cola e o verde lá supostamente a gente é levado isso é a bandeira da Itália que está aqui para dizer que esse é o Berlusconi e que pergunta para a moça pobrezinha quanto é quanto é meu bem ali estão os burgueses com charuto quer dizer burguês com mala de dinheiro o G8 todo sentido está aqui e essa é a revolução empobrecida é o ideal da revolução empobrecida é a França empobrecida é um monte de sentido está aí dentro agora reparem nessa mocinha a imagem a imagem da fragilidade vejam como a imagem vai caminhar vai Camille Claudel com Isabela de Jani é a imagem da mulher vítima da prepotência masculina daquele escultor etc que vocês sabem então aí Camille Claudel outra vez igualzinha aquela figura do plantio aí vai de novo vejam isso aqui que impressionante uma coroa de louro sobre a cabeça do César império romano agora vamos atravessar a história essa coroa de louros foi parar na cabeça do Lênin sutilmente o desenhista insinuou que aqueles paralamas que Lênin tinha estavam ali porque na verdade denotavam o César que ele sempre foi e esculpem pelo desenho uma coroa de louros vejam mais de perto é indiscutível a intenção do artista é proposital o que dá ao Lênin um aspecto de Cesarismo ainda mais acentuado vamos adiante um pouco Santíssima Trindade vamos ver como a imagem chega na política uma outra interpretação da Santíssima Trindade Virgem Maria andava meio sem lugar então puseram ela por aí isso é uma outra representação mas temos uma Trindade quádrupla quem não se lembra desta imagem que você não se lembra dessa imagem exatamente por isso que eu as aproximei o que que representa isso aqui a política fala por imagem essa imagem é de 1993 Isaac Rabin o Arafat e o Bill Clinton atrás essa imagem diz tudo um se pacifica com o outro um promete mas dando suporte afiançando garantindo assegurando aquele aperto de mãos está o imperialismo ali atrás né está a maior potência mundial 1993 a imagem já nos faz o discurso a imagem substitui a palavra nesse sentido e não é uma imagem gratuita não é só isso ela tem outras heranças ela vem de outro tempo ela carrega um significado ela carrega personas eu posso tranquilamente aproximar essa santíssima trindade daquela outra santíssima trindade esse é o momento em que o ícone Yasser Arafat está mudando de sentido ele deixa de ser um vilão do mal e começa aos poucos a se tornar com o perdão do pleonasmo um anjo do bem vamos mais não tem não não se trata de criticar ou de apoiar onde entra no imaginário esse registro a semelhança é indisfarçável ela foi proposital dificilmente não foi proposital mas a cena montada nos jardins do Paulo Maluf tem esse caráter de um congraçamento entre inimigos imagens antípodas imagens antípodas que em virtude de uma coisa maior prometem se juntar não estou fazendo uma avaliação se está certo se está errado eu estou querendo mostrar para vocês com a ajuda da imagem que a imagem vai substituindo o discurso que a imagem vai substituindo a palavra se a gente não faz isso fica parecendo uma frase de efeito e não é outra vez isso assume outros sentidos rapidamente e mais outro quer ver? e mais outro então eram as coisas que eu queria mostrar para fazer essa argumentação agora vou caminhando aqui só com as minhas tortuosas e nauseantes palavras mas vamos parar um pouco mais para pensar sobre o peso da imagem por que que aconteceu essa cena nos jardins de Paulo Maluf por causa da imagem não dessa mas por causa por causa de 90 segundos de imagem na propaganda eleitoral esse foi o preço pago por 90 segundos de imagem a mais no horário eleitoral esse preço consubstanciou a mais importante imagem da disputa em todos os municípios do Brasil até agora esta é a imagem mais forte esta é a notícia mais forte até agora é possível que é possível que no decorrer da campanha o impacto dessa cena vá se arrefecendo vá diminuindo vá perdendo carga mas até agora é a imagem mais forte hoje imagem é poder imagem é dinheiro vocês lembram daquilo tempo é dinheiro tempo na televisão é poder tempo na televisão é dinheiro de onde vem o segundo postulado momento em que estou um pouco preocupado porque eu já falei meia hora e estou apenas no segundo prometo atropelar em fast forward e a popularidade da marca se sobrepõe a legitimidade da proposta soterrando-a marca eis aí outra palavra crucial se nos tempos dos totalitarismos que se formataram ainda na primeira metade do século XX a identidade visual do partido era transplantada no cerne e na pele do estado feito tatuagem transfigurando a mística de um fanatismo partidário qualquer em estética oficial hoje todos os governos autoritários ou não duradouros ou não adotaram o rito de criar para si mais do que uma marca uma logomarca um logotipo comercial qual era o processo imaginário anterior o nazismo leva a marca de um movimento de uma falange de um fanatismo para marca de estado isso ainda acontece hoje mas de forma um tanto caricatural quando por exemplo o partido bolivariano na venezuela acho que se chama partido cria a república bolivariana da venezuela são marcas de facções de partes de segmentos que são elevadas a condição de marca de todos no estado a imagem diz quem manda a imagem sinaliza quem manda terceiro postulado os governos como os políticos ou os partidos adquirem o aspecto entre os governos como os políticos como os partidos adquirem o aspecto integral da mercadoria a imagem do governo cristalizada em sua logomarca mas não contida dentro dela passa a funcionar como a imagem da mercadoria imagem que é também ela mercadoria a parte pequena observação da circunstância o capitalismo ao longo do século 20 embora isso já estivesse prenunciado no século 19 na obra de Marx aprende a fabricar imagem Marx falava do fetiche da mercadoria e falava de algumas outras coisas ele fala da fantasia fala que o valor de uso atende a uma necessidade sendo essa necessidade do estômago ou da fantasia não tem problema ele diz mas no século 20 o processo industrial de fabricação da imagem praticamente se autonomiza da fabricação da coisa e se torna impossível identificar a mercadoria sem que levemos em conta a imagem da mercadoria acontece que o processo fabril que gera uma e outra é um processo bifurcado ele é diferente no fim da linha uma coisa é a fabricação da coisa corpórea marx fala coisa corpórea objeto sensível outra coisa é a imagem dessa coisa que seria incorpórea seria porque ela é corpórea porque a imagem é coisa ela também e é mercadoria ela também cuja materialidade está num outro lugar não no seu próprio corpo assim a mercadoria hoje serve de suporte para a imagem da mercadoria mas quem leva a mercadoria para viajar para circular como mercadoria é a imagem da mercadoria nós compramos imagem mesmo que tenhamos que comprar coisas para pôr a mão sobre essa imagem ou para pôr essa imagem sobre a nossa mão ou sobre o nosso corpo esse é o retrato resumido daquilo que se reduz o capitalismo tudo é uma questão de fabricação da imagem passando da indústria cultural para a sociedade do espetáculo de Gui de Bor todas as indústrias convergem para o espetáculo ou para a imagem o interessante aqui para nós hoje é como isso abateu a política poderíamos falar sobre como isso se manifestou na religião poderíamos falar sobre como isso se manifestou na ciência porque a ciência também depende da imagem não é à toa que a NASA precisa fazer parque temático e na religião a mesma coisa as igrejas hoje são grandes círculos da transcendência obscena porque nada mais íntimo do que o êxtase religioso e quando ele é transformado em circo nada mais obsceno mas nós vamos falar da política a política aprendeu a fabricar esses fetiches aprendeu ela mesma a desenvolver marcas marca de partido marca de candidato não é à toa eu dizia agora há pouco que o marqueteiro ou o publicitário substituíram o ideólogo do início do século XX não há ideia política viável que não caiba em 30 segundos de comercial de televisão definitivamente isso é uma verdade isso não é um juiz de valor Alain Touraine registra isso na década de 90 durante um breve período tivemos a ilusão de que poderíamos voltar à argumentação racional de modo que a retórica pudesse substituir os ritos as sociedades complexas e de mudanças rápidas contudo pouco a pouco deixam de ser sociedades de intercâmbio da comunicação e da argumentação para ser cada vez mais sociedades da expressão a unidade de comunicação entre o emissor e o receptor vai se quebrando cada vez menos tratamos com comunicadores e cada vez mais com atores eu sempre lembro do Ronald Reagan quando ganha a eleição para os Estados Unidos e se reelege faz ali um trabalho que muita gente elogia vamos nos distanciar das opiniões para ser um bom presidente mais do que nunca é necessário ser um bom ator e não há nisso vou repetir uma crítica ética é uma outra dimensão da linguagem a que chegamos e nesse sentido Turrini tem razão quarto postulado nesse regime o voto opera como moeda sendo capaz de realizar o valor de troca da logomarca política na indústria do imaginário Habermas já fala na teoria da ação comunicativa que no subsistema da economia a moeda é o dinheiro e o bem é a mercadoria ou o trabalho no mundo o subsistema da política a moeda é o voto e o bem é o serviço público que é trocado pelo voto mas indo além dessa teoria que é mais ou menos dos anos 80 nós vemos que essa troca na política é mediada por imagens isso nos leva um pouco de volta a Gui Debord que ele diz o espetáculo não é apenas a manifestação das imagens ou um acúmulo das imagens mas o espetáculo é um mundo em que a vida social é toda ela mediada por imagens o espetáculo é o capital em tal grau de concentração que se torna imagem até o capital é imagem indo além é assim que de 15 anos para cá os comícios de 1º de maio desabrocham em mega shows de forró dupla sertaneja e pagodão vocês se lembram que o 1º de maio é o 1º de maio é uma data traumática por causa da morte de trabalhadores dos Estados Unidos e vira data histórica por causa de hoje 1º de maio é forró tem sorteio e tem ministro se estapeando para aparecer lá e CUT e CGT disputam para ver quem leva o popstar mais da hora outra vez não é uma censura a nada disso é apenas pelo menos por enquanto constatação a indústria da comunicação se converte na indústria da propaganda de governo e também na indústria de programas eleitorais gratuitos vamos viajar então para o Brasil a linguagem imagética da comunicação de governo e dos filmetes de propaganda eleitoral é a mesma um continua no outro um é o prolongamento do outro as equipes responsáveis pela confecção dessas diferentes peças de comunicação política as equipes são as mesmas as pessoas são as mesmas a comunicação governamental paga com dinheiro público sedimenta fortalece os signos que serão depois usados na campanha eleitoral que deve em tese ser ação de partes da sociedade tem uma origem privada os partidos são do espaço privado nascem do espaço privado vindo para o espaço público partidos aglutinam interesses privados em público ora assim essa indústria da comunicação vem para dentro da política especialmente no caso brasileiro o que acontece aí é que de uma certa maneira o dinheiro público financia campanhas políticas de um certo partido eu não estou falando dinheiro público que paga as emissoras pelo horário eleitoral que aí é apartidário eu estou falando do governo indiretamente fazendo uma comunicação que potencializará o rendimento do horário eleitoral quando ele entrar no ar em São Paulo por exemplo nós temos a prefeitura de São Paulo fazendo uma campanha pesada na televisão cujo slogan é antes não tinha e agora tem então tem um monte de coisa lá que eles falam que tem isso prepara a entrada da propaganda eleitoral da televisão a linguagem é a mesma a justaposição é total sexto postulado quando o Estado também ele por fim assume funções próprias de agência de publicidade escritório de promoção de eventos e de emissoras de rádio e televisão nós temos um problema o Estado vira o Estado anunciante com crescimento vertiginoso das verbas de publicidade oficial em veículos públicos e privados o Estado já é no Brasil talvez o maior anunciante do mercado publicitário o maior anunciante oficialmente é essa entidade chamada Casas Bahia mas se nós somarmos o dinheiro do governo federal das estatais do governo federal com dois ou três estados da União nós já batemos a cifra da Casa Bahia citando de cabeça fica por ali nos três bilhões de reais por ano é o que as Casas Bahia anunciam em alguns outros países da América Latina a participação do Estado do mercado publicitário já está num patamar relativo bem superior recentemente o ex porta-voz do governo Fox no México Rubem Aguilar num seminário que participou aqui nós estivemos juntos disse o seguinte sobre a situação do México tudo está à venda só o que se discute é o preço ele se referia aos veículos de comunicação mais exatamente ele se referia ao poder do dinheiro dos anúncios oficiais para cooptar os veículos de comunicação se criou na visão dele Rubem Aguilar uma economia no mercado publicitário pela qual para fabricar imagem o governo passa a fazer anúncios cada vez mais frequentes cada vez maiores que cria uma via de abastecimento do orçamento dos veículos privados que dele se tornam dependentes sair desse jogo se torna muito complicado por isso Rubem Aguilar defende uma posição que eu tenho defendido solitariamente no Brasil recentemente começaram a surgir manifestações nessa direção mas fiquei sozinho nessa frente muito tempo que é proibir o Estado de anunciar não se pode gastar dinheiro público para promover imagem de uma parte da sociedade o dinheiro de todos aí nós temos uma questão ética não pode ser usado para defender o ponto de vista de alguns que o dinheiro público remunere as emissoras pelo horário eleitoral gratuito que não é gratuito tudo bem porque estão ali sendo remunerados os horários de todos os partidos de acordo com a representação desses partidos mas que o governo passe a investir no seu enaltecimento ainda que não declarado o dinheiro que é de todos isso eticamente é bastante discutível e os números não são desprezíveis na primeira década do século 21 será difícil encontrar na administração pública brasileira uma rubrica orçamentária que tenha crescido mais crescemos comecemos então pela prefeitura de São Paulo e o intervalo de seis anos o montante jogado em publicidade oficial praticamente decuplicou saltando de 12 milhões em 2005 para 108 milhões em 2010 ainda não sei os dados de 2011 na cidade do Rio de Janeiro a evolução é ainda mais estonteante em 2009 ao menos de acordo com os dados oficiais a soma aplicada em publicidade na prefeitura foi da casa de 470 mil reais em 2011 o total alcançou a cifra de 74 milhões de reais o governo estadual do Rio passou de 70 milhões em 2005 para 172 milhões em 2011 no governo federal conforme cifras divulgadas pela SECOM os gastos de administração direta e indireta vem oscilando em torno da marca do bilhão de reais no ano de 2009 no entanto houve um pico 1,7 bilhão de reais também em 2009 o governo alcançou o ápice o governo paulista alcançou o ápice de 314 milhões de reais contra apenas 33 milhões em 2003 isso é uma das rubricas ou a rubrica que mais cresce na administração para fazer o que o estado tem dever de informar mas será que esse tipo de propaganda antes não tinha agora tem será que isso informa um outro argumento para sustentação desses números inaceitáveis de dinheiro público investido em publicidade comercial é aquele nós diz o governo estamos usando a verba para democratizar a imprensa eu não sei se vocês já ouviram esse argumento então eles estão dando uma forcinha para os veículos mais e nós somos o único país que chama de imprensa independente a imprensa que é dependente de verba pública e o governo fala estamos dando uma hora de novo em termos republicanos se existe uma necessidade de uma sociedade e Habermas falou disso recentemente de fomentar a diversidade da imprensa por meio de financiamento público que se criem programas para os quais todos possam concorrer de forma igual democrática até que mesmo que seja fundo perdido e o dinheiro público então vai sim fomentar o crescimento mas disputado com regras claras transparentes uma decisão discricionária de um burocrata que joga tantos milhões num jornalzinho e não joga no outro é muito difícil ser compatível com os fundamentos da democracia o ideal seria que o Estado não fosse anunciante o ideal seria que quando houvesse necessidade de uma comunicação ela fosse feita no limite com algum dinheiro mas numa situação excepcional no mais das vezes é possível se fazer isso com muitos outros mecanismos nos Estados Unidos os anúncios de governo são menores são proporcionalmente bem menores e quem anuncia muito lá são as forças armadas porque o serviço militar deixa de ser obrigatório eles precisam convencer a juventude a entrar no exército então recorrem à propaganda é discutível também mas é numa outra escala de toda forma sétimo postulado fora daqui mas às vezes perto daqui eu estou acabando alguém me avisou que faltavam dez minutos mas eu não vou estourar muito tempo fora daqui mas às vezes perto daqui regimes ainda autoritários ou tendentes a totalitários monopolizam sobre suas sociedades a fabricação e a difusão de ícones que abastecem o mercado do imaginário em alguns lugares existe um mercado do imaginário estatizado o mercado do imaginário está lá a operação de troca do fetiche da imagem está lá mas ele foi integralmente estatizado de um lado e de outro os políticos constroem suas imagens pessoais que são imagens privadas valendo-se da verba pública aqui a discussão complica um pouco mais pensemos no significado dessas novíssimas ferramentas de comunicação como TV Senado TV Câmara eu sei que eu estou aqui na casa do Senado Federal e é por isso mesmo que eu digo isso a quem serve a TV Senado ela serve a sociedade no seu direito de fiscalizar o que acontece aqui dentro ou ela serve ao corpo dos senadores no seu interesse de ganhar visibilidade junto à sociedade a TV Senado é uma janela de transparência para que a sociedade acompanhe o que se passa aqui ou a TV Senado é um palanque para que os senadores já eleitos se promovam em situação de vantagem em relação àqueles que ainda não foram eleitos são perguntas eu sei que as duas respostas afirmativas são possíveis mas são perguntas que precisam ser mais debatidas nessa era da imagem pensem por exemplo sobre a voz do Brasil todos nós sabemos que durante o período eleitoral candidatos não podem ter programa de rádio etc todas as minúcias da legislação eleitoral das súmulas do TSE não nos percamos nessas minúcias mas o princípio é se um sujeito disputa um cargo público de algum nível ele não pode ser privilegiado por uma exposição regular na imprensa ou na na rádio difusão que o coloque em vantagem sobre outros que deve o Estado democrático zelar por condições de igualdade na disputa tudo bem tudo bem na voz do Brasil os deputados e os senadores aparecem todos os dias durante o período eleitoral e na TV Senado e na TV Câmara aparecem todos os dias durante o período eleitoral quem manda na TV Senado quem manda na TV Câmara é o público ou são os dirigentes dessa casa dessas casas quem tem a palavra final sobre o que vai ser feito ali vejam que a rendição a imagem leva todos os políticos e todas as autoridades a uma sede insaciável de aparecer eu brinco que todos querem ser tiririca e de tiririca todos tem um pouco todos querem ser agradáveis charmosos bons se possível símbolos sexuais agora isso é prestação de contas da sociedade ou isso é apenas um engajamento com o dinheiro público das autoridades na indústria da imagem que aí sim no limite pode se colocar em oposição em antagonismo em relação ao primado da democracia fica essa pergunta nos Estados Unidos existe a C-SPAN vocês acham que conhecem que é um negócio privado não é feita com dinheiro público alguém descobriu que aquilo tinha mercado saiu foi fazendo e ali acompanha discurso solenidade pública parlamento congresso mas aquilo é vendido é um negócio privado é vendido para as empresas de TV a cabo fica então uma constatação que nessa era da política trabalhada como imagem praticamente toda atividade política e mais do que isso todas as instâncias todos os recônditos do Estado servem a esse rito servem a essa religião que é a idolatria da imagem e querem existir por aí é assim que eu chego a minha conclusão inconclusa e inconclusiva que tem a forma de uma pergunta que democracia vai brotando dessa grande mutação muito obrigado uma hora muito obrigado Eugênio realmente uma uma festa para a inteligência e para o espírito nós estamos muito satisfeitos aqui de ter o Eugênio pensando numa área tão contaminada pela propaganda muito obrigado aberta ao público Eugênio parabéns pelas ideias e pela coragem quando você estava falando no final aí com algumas críticas às TVs estatais governamentais me veio a imagem de Daniel na cova dos leões e hoje eu vi Eugênio Bucci na cova dos leões parabéns você viu algum leão os leões de vez em quando aparecem a pergunta que eu faço é o seguinte é o problemático controle social da mídia há uma leitura que ao PT lhe gostaria muito que tivesse um certo controle da imprensa independente para não ficar tão assanhado em alguns aspectos do Mensalama etc e tal mas eu outro dia vi uma conferência do ex-presidente Fernando Henrique sobre controle social da mídia muito interessante mas que não saiu em nenhum veículo de pública nada nada eu por acaso tive acesso a isso por vias privadas nada uma palavra sobre isso eu queria que você falasse um pouco sobre controle social da mídia pois não eu tenho impressão que não foi bem uma foi um comentário do presidente Fernando Henrique num seminário que aconteceu no Instituto Fernando Henrique onde estávamos eu o Rubem Aguilar o Carlos Mesa ex-presidente da Bolívia e exatamente isso entrou em pauta e de fato o presidente Fernando Henrique fez uma declaração muito importante dizendo que o mercado de mídia precisa de regulação mas teve pouca repercussão e recentemente o Fernando Henrique escreveu um artigo onde ele faz menção ao problema da super desse 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 crescimento fora de qualquer limite do dinheiro público no mercado anunciante e ele faz uma restrição a isso também essa expressão controle social da mídia acabou perdendo um pouco o seu sentido porque ela foi capturada por movimentos mais ideológicos e acabou adquirindo uma conotação de um exercício da maioria sobre a minoria um exercício de poder da maioria sobre uma minoria um exercício de poder de uma assembleia sobre o que os jornais publicariam ou não e perde o sentido a verdade é que a ideia de controle social está em tudo é claro que existe um controle social sobre o congresso nacional existe controle social sobre o presidente da república é o povo que vota e não tem conversa e muitas coisas podem ser vistas a partir desse prisma a democracia nada mais é do que o desenvolvimento de canais adequados legítimos para que o controle social seja exercido com mediações sem violência sem prepotência sem intolerância mas essa expressão dado esse uso foi se esvaziando o ponto aqui é muito simples na verdade todos os mercados precisam ser regulados eles precisam ter um conjunto de regras as quais eles se submetam e eles precisam ter um árbitro um acompanhamento muitas vezes especial capaz de dar soluções no curto prazo de adaptar as normas também no curto prazo fazendo o que em alguns casos as agências reguladoras fazem em vários países sem nenhum mistério sem nenhum trauma no Brasil a radiodifusão incluído aí a televisão incluído aí o rádio nunca tiveram uma regulação desse tipo a regulação diz respeito ao mercado como em todos os países democráticos ela existe para proteger o regime de concorrência evitando distorções monopolistas oligopolistas evitando associação entre igrejas e meios de comunicação evitando poder excessivo de políticos de parlamentares sobre os meios de comunicação protegendo assim a concorrência condições iguais de disputa e de outro lado protegendo a diversidade em nenhum momento a regulação entra no mérito do conteúdo nunca no Brasil isso se perdeu um pouco nós nunca tivemos essa legislação o nosso código é de 1962 teve alguma atualização em 67 hoje nós convivemos o código de telecomunicações hoje nós convivemos com uma situação que mistura esses códigos essas atualizações com normas portarias decretos tudo um pouco misturado difícil de entender mas não temos um parâmetro claro fácil não sabemos como são operadas as concessões não sabemos direito os critérios não sabemos sequer os donos então isso está muito mal parado uma regulação nessa matéria não é uma bandeira de esquerda nem é uma bandeira de direita isso é uma necessidade da democracia é simples como foi uma necessidade da democracia americana da democracia do reino unido da democracia francesa alemã canadense o que a gente quiser e essa discussão ficou mal parada por causa disso então nessa matéria eu acho que o esclarecimento a ser feito é mais por aí recentemente foi anunciado que o governo iria elaborar um decreto que limitaria o aluguel de horário na televisão mas depois o ministro das comunicações desmentiu disse que não ia se tocar no assunto do aluguel porque um decreto não pode se ocupar disso isso é matéria legal precisa ser discutido no congresso nacional formalmente parece que ele tem até razão mas também nós temos esse outro problema no Brasil o aluguel de horários muito extensos rotineiros diários na televisão o que no meu modo de ver é um desvio com relação ao princípio da concessão e a outorga de canais e a televisão mas aí é isso a resposta é mais ou menos simples o Brasil precisa fazer o que os Estados Unidos já fez o que o Reino Unido fez o que a França fez o que a Alemanha fez o que o Canadá fez uma elementar regulação do mercado de rádiofusão hoje a tecnologia trouxe novas complexidades precisa disciplinar como é que é a relação das telefônicas das desenvolvedores de software com tudo isso a própria democracia americana vem enfrentando essa questão é uma questão difícil solução em breve até as novas tecnologias vão tornar obsoletas as ondas eletromagnéticas e aí também tudo muda de figura outra vez mas o Brasil não fez uma lição que poderia ter feito nos anos 60 não fez então boa noite boa noite bom ver sua palestra aqui eu fui sua aluna na Casper Libero muito bom você falou sobre a publicidade com dinheiro público a publicidade dos órgãos públicos na TV aí você falou que é o dinheiro de todos não pode ser usado para dar voz ao pensamento de alguns ou o ponto de vista de alguns eu lembrei da palestra do professor da Sormone Charles Girard que ele falou sobre a tirania da maioria a ideia de tirania da maioria em que após o voto o pensamento dos vencidos pelo voto dos que não votaram no que ganhou fica esquecido pela sociedade então passa por aí essa ideia de que a publicidade pública dá voz esquece os vencidos passa um pouco por aí sim nós repetimos muito que a democracia é a vontade da maioria mas a democracia é igualmente a garantia das minorias porque se for só a vontade da maioria é a tirania todas as tiranias em algum momento tem o apoio das maiorias e oprimem as minorias isso é e no totalitarismo o cidadão se converte em agentes de segurança voluntariamente então não há democracia se não há garantia das minorias em todos os níveis sejam minorias religiosas políticas de todos os tipos os direitos fundamentais são tão importantes não mais nem menos tão importantes quanto a vontade das maiorias mas isso é uma parte além dessa parte vem a constatação de que a propaganda oficial é a expressão da vontade de um pequeno grupo dentro da coalizão vencedora que é o que está no governo muitas vezes não expressa nem a opinião majoritária de um determinado partido então além de ser num ângulo a supressão das minorias pela vontade da maioria dada no voto ela é a sobreposição das maiorias pela opinião de uma minoria que está no poder falando em nome da maioria então não é razoável que o dinheiro de todos seja usado para promover ideias ou o que é mais grave aqui para nós hoje imagem de uns poucos e vamos fazer uma leitura básica uma análise do discurso elementar de toda publicidade oficial mesmo das estatais que essa sim tem que anunciar porque disputa o mercado mas muitas vezes anunciam para fazer proselitismo vamos fazer uma análise e vamos ver não há nenhuma informação ali não há nenhuma prestação de serviço o que há ali é o enaltecimento de quem governa a constituição diz que não pode haver identificação da comunicação pública com a pessoa do governante mas se faz a identificação da comunicação com o logotipo do governo e o logotipo do governo substitui ali o retrato do governante então na prática nós estamos até desobedecendo o que queria a constituição ao fazer esse tipo de propaganda porque a identidade a identificação entre aquela mensagem e a figura de quem governa é total é inequívoca ninguém tem dúvida sobre aquilo ninguém acha que é outra pessoa que não aquela que efetivamente é então está sim havendo uma promoção pessoal mas indireta não é assim isto é o que o governo do fulano de tal fez por você isto é o que o governo de todos por todos e para o bem de Deus fez por você e o governo de todos por todos para o bem de Deus é o governo de fulano de tal então aqui boa noite obrigado pela palestra eu gostaria que você falasse um pouco do sistema de comunicação pública do executivo já que teve uma experiência lá também deve ter uma avaliação do presente e perguntar se no caso isso dentro daquela daqueles princípios de transparência prestação de serviço vis a vis o outro lado e também sobre essa questão da regulação da mídia se essa regulação do mercado ela poderia servir para pelo menos arrefecer escrescências diversas inclusive essas do tipo big brother e tal são várias perguntas começando pelo negócio do big brother alguns dizem recentemente a FCC e eu não acompanhei muito isso que é a comissão federal de comunicação dos Estados Unidos que é a agência reguladora dos Estados Unidos posta pelo congresso americano em 34 está lá até hoje com várias modificações houve uma discussão qualquer que envolvia conteúdo e não foi bem visto não foi bem aceito normalmente essa regulação de mercado por definição deve passar fora de conteúdo classificação indicativa por exemplo que no meu modo de ver não é censura todos os países adotam isso que é a adequação de um programa a uma faixa horária não tem nada a ver com regulação do mercado são outros burocratas que fazem aquilo lá não é o mesmo departamento não é o mesmo endereço não é o mesmo telefone até para não haver esse tipo de conflito porque se aquele que regula o mercado começar a olhar eu gostei desse programa ou não gostei daquele programa nós temos o pior dos mundos então as coisas tem que estar separadas agora a regulação limitar excrescências como o Big Brother eu acho eu acho difícil e se tiver uma via eu vou ser contrário a ela porque promoveria esse tipo de encontro é um conflito de interesses aí você veja só você pergunta e aí eu vou para o governo federal você pergunta do governo federal eu fui presidente da Rádio Brás entre o dia 2 de janeiro de 2003 e o dia 20 de abril de 2007 eu fiquei 4 anos 3 meses 20 dias e 2 horas nesse posto e acompanhei muita coisa ali na minha saída o governo já estava discutindo um projeto de regulação do setor de rádiofusão e quem estava centralizando essa discussão não era o Ministério das Comunicações era a Secretaria de Comunicação do governo a SECOM e eu escrevi isso eu achava um lugar ruim para ser sede dessa discussão por quê? veja só eu acho que essa discussão precisa ser feita eu acho que o Brasil precisa de regulação eu acho que o governo federal tem que tomar iniciativa e mandar isso para o Congresso Nacional mas aquele lugar era ruim por quê? porque a SECOM para começar é a responsável pela verba publicitária do governo federal é da ordem de um bilhão e alguma coisa por ano como é que o dono do dinheiro que é um dinheiro importante no mercado anunciante um dinheiro que vai para as televisões vai dizer como deve ser a regulação desse mercado depois a SECOM é o órgão ao qual a a a a EBC está vinculada nesse sentido a SECOM também é radiodifusor porque a a a a EBC tem a TV Nacional a TV Brasil a TVE do Rio de Janeiro TV no Maranhão é a radiodifusor como ele sendo o radiodifusor ou chefiando uma empresa que é a radiodifusora com presença no conselho dessa empresa vai ser árbitro da regulação desse setor ele é parte interessada por essas duas vias existem outras então aquele não é o melhor lugar para que essa discussão tivesse sede tanto que essa discussão acabou esmorecendo ali foi esmaecida pela agenda posterior talvez volte agora em outras bases a comunicação do governo federal eu acho que a gente precisa considerar a herança voz do Brasil vem da ditadura do Estado novo né daquele tempo passou sobreviveu a ditadura militar é mas muita coisa tem a cara da mentalidade autoritária é uma mentalidade que acredita que o Estado lidera a sociedade que o governo é o ponto de convergência das aspirações da sociedade com essas heranças tempo da ditadura eles mandavam os cameramen da 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 particular ali de das pessoas ligadas a governo total patrimonialismo desqualificado então com essa herança é que a gente precisa contar quando quando fala da comunicação pública no governo federal nesse sentido eu acho que tem havido progressos eu acho que a ebc hoje produz uma televisão bem melhor do que a que eu produzia quando eu era presidente da rádio brás é acho que quando eu era presidente da rádio brás nós começamos a falar em ser independente do governo e hoje a ebc fala muito isso da necessidade de ser independente do governo é nós não tivemos mais recaídas escandalosamente governistas como tínhamos talvez até o primeiro governo Fernando Henrique se precisam lembrar que bom se eu for aqui começar a listar os descalabros é melhor eu fazer propaganda do meu livro chamado em Brasília 19 horas que eu conto essas coisas então eu acho que nós estamos indo nessa matéria em parte em parte mais ou menos bem em outra parte muito mal que outra parte verba pública em propaganda a comunicação pública do governo federal hoje é publicitária isso não é comunicação pública isso é comunicação comercial transformando a marca do governo num fetiche para consumo ser comprado com voto isso não é prestação de contas à população mas é justificado como se fosse essa parte na minha visão aqui eu estou falando de uma opinião crítica eu acho muito muito ruim e isso é um denominador comum na política brasileira isso é uma unanimidade todos os governos de todos os partidos fazem isso eu dei exemplo aqui de prefeitura do rio governo do rio prefeitura de são paulo governo de são paulo do rio do rio do rio